Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um episódio do Top Sem Ela. Chegou a hora de você conhecer a artista holandesa que teve uma carreira de quase 70 anos, brilhante, reconhecida, a ponto de poder cobrar mais por uma tela do que Rembrandt. Ela é... Começamos com a obra para entender suas principais características. Olha aí, muito fundo escuro, em contraste com o primeiro plano com cores vibrantes. Isso gera o quê? Dramatismo, movimento. Para aumentar ainda mais a sensação de movimento, trabalha com composições assimétricas e com linhas curvas, diagonais, serpentinadas, que dirigem nosso olhar pelo quadro. Em algumas dessas composições, é tanto movimento que a gente sente uma brisa que parece que dobra esses seres delicados, é como uma dança, é pura poesia. Vai ser minuciosa nos detalhes. Isso vai ter relação aí com a sua família, que a gente já vai ver. E também lembre que o microscópio já havia sido inventado em 1590. Para mostrar habilidade, vasos de cristal, reflexos de janelas nesses vasos. Essa habilidade de trabalhar com essas texturas do cristal, dos reflexos, era muito apreciada na sua época. E como eu já falei, ela vai trabalhar de forma minuciosa e a exaustão às texturas. Essas superfícies dos objetos, das pequenas criaturas, para aumentar a nossa sensação que estamos diante. Que quase podemos tocá-los. Ela vai trabalhar com detalhes, mas nunca vai idealizar a natureza que ela retrata. De maneira alguma. Como boa artista barroca, vai privilegiar o naturalismo. E um naturalismo bem parecido com aquele que trabalhava Caravaggio. A ponto que nós vamos ver flores desgastadas pelo tempo, folhas comidas pelos insetos. Tudo é muito real. A nossa artista nasceu em 1664, numa Holanda já independente da Espanha. Isso significa que a maioria era protestante. Portanto, os artistas já não tinham os supermecenas, que era a igreja católica. Então, alguns temas já não tinham sentido. E eles tinham que buscar temas que eram desejados por uma classe rica, comerciante, que florescia nessa época. E entre esses temas, nós vamos ter uma estrela, a natureza morta. Que vai ser uma inovação dentro da história da arte, que esse tema ganhe tanta relevância. E mais do que isso, nós vamos ter artistas superespecializados dentro desse tema. Por exemplo, a nossa artista, que vai ser especialista em flores. E numa Holanda, que nessa época era a maior importadora do mundo de plantas e flores exóticas. E esse amor pela natureza também está relacionado com a sua família. O seu pai era cirurgião, professor de anatomia e botânico. Ademais, ele manteve um famoso gabinete de curiosidade. O que eram esses gabinetes de curiosidade? De uma forma simples, eram os avós dos nossos museus. Foram criados na Europa entre os séculos XVI e XVII, motivados pelas navegações que trouxeram do novo mundo objetos que para os europeus eram muito exóticos. Nos gabinetes de curiosidade, nós tínhamos quatro categorias de objetos. Os naturalia, criaturas naturais. E aí, o pai da nossa artista, ele criou uma técnica de embalsamento revolucionária. E, portanto, ela tinha um ponto de observação que os outros artistas não tinham. Dos insetos, por exemplo. Os artificialia, objetos criados e modificados pelo homem. Aí, nós vamos ter pinturas, esculturas, livros. Os exótica, objetos, esses, né, trazidos do novo mundo. E o científica, instrumentos científicos. Tem outro fato curioso dessa família. Ela era sobrinha de um artista que, no século XVII, foi para o Brasil e pintou o Brasil. Franz Post. Mas como que ela se converteu em artista? Com 15 anos, ela foi para Amsterdã e foi aprendiz desse artista aqui, que era especializada em natureza morta. Ela vai estar com ele até seu falecimento, mas aos 18 anos, ela já produzia suas próprias telas e vendia. Tanto que ela até casou tarde, com 29 anos de idade, com um pintor de retratos. Em 1701, eles decidem que vão se mudar para Aya e ambos entram na guilda. Lembra que esses gremios de artistas eram importantíssimos. E ela foi a primeira mulher artista aceita nessa guilda. Ela teve um reconhecimento internacional, mesmo tendo marido e 10 filhos. Para você ter uma ideia do reconhecimento que essa mulher teve, ela chegou a cobrar por uma pintura entre 750 e 1.200 florins holandeses. Enquanto Rembrandt, seu contemporâneo, um pouquinho mais velho que ela, mas também pintor barroco, cobrou no máximo 500 florins. E em 1708, a família se mudou para Dusseldorf porque ela se converteu em pintora da corte do príncipe. E ficou lá até que o príncipe faleceu em 1716, quando retorna para Amsterdã, onde ela morre em 1750, com quase 70 anos de carreira artística nas costas. Olha como é a vida. Ela ficou tanto tempo esquecida na história da arte, mesmo tendo sido uma das artistas mais bem sucedidas da sua época. Tanto que os escritores daquele momento se referiam a ela como o prodígio das artes da Holanda e também como nossa heroína das artes. E nesse entorno que tem tudo a ver com essa artista número 19 do Top 100 Elas, eu deixo vocês com aquele... Beijo no coração. Fui! Fui!